Rapaziada, eu, MC Bin Laden, acabei me apaixonando E acabei resolvendo fazer uma música em homenagem a ela, tá ligado? Escuta só, quando ela chega faz a gente sorrir Deixa todo mundo aqui feliz, faz nós se divertir Ela tá em todo lugar, espalhada pelo mundo Ter ela na sua vida é como se fosse um luxo Tem um cheiro exuberante, é linda de ponta a ponta Fumaça tá na... Fumaça, rapaz! Fumaça, sabe por quê? Eu tô falando é da maconha, então puxa, segura e solta a fumaça Já foi pra mentir, avisa, veio na hora Aqui tá maneiro, aqui tá feliz Chega dessa causa, dá de mandar uma com o nariz Então cinco maconheiros foram passear Atrás lá do morro pra te chamar Mas vira vindo, volta pra cá Que aqui tem maconha pra nós Fumaça, é pra sair pra baixo, enrolar vazio Mas o gata puta pelo acendeu Bateu mal na ave, ó o que aconteceu Vim deixar assim neguinho, isso não fui eu Eu fiquei louco, eu fiquei Johnson A brisa tá da hora, eu tô vendo a tag novo Churru churru to fly Essa brisa é forte demais Toma, churru churru to fly Churru churru to fly Oh churru churru to fly Churru churru to fly Essa brisa é forte demais música nova, MC Bilade apaixonado pela píl sport O Mata Gaza